e olha esse pé de jabuticaba é um pé de jabuticaba sabará eu tirei peguei da semente plantei no vaso do vaso ficou cinco anos mais ou menos aí eu trouxe aqui para o sítio eu acho que menos de oito anos ele começou a produzir hoje tá assim cheio de jabuticaba aí quem não acha que não que da semente não dá olha aí demora mas dá olha só como é que tá hoje cheio de jabuticaba e o pé não tá tão fino não aí já tá um pé mais ou menos e ele dá o ano inteiro olha só quando sai uma carga já tá vindo outra florada e é isso aí gente hoje eu tô aqui para filmar o pé de jabuticaba que vocês veem que não só pelo rato de ser a semente mas que dá dá demora mas dá vale a pena plantar da semente que também dá olha só ele deve estar na altura de uns dois metros ou mais e está produzindo até hoje eu amo essa fruta vou filmar mais uma vez aqui dentro para finalizar o vídeo aqui com uma bela imagem de jabuticaba espero que vocês gostem do meu vídeo dê um like um joinha se inscreva no meu canal e é isso aí plantando dá semente também dá e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?